Olá, meus amados! Hoje é o nosso 12º dia juntos aqui, nesta trezena de Nossa Senhora de Fátima. Cada dia fomos dando passos junto com Maria, segurando em Suas mãos e esperando nela todas as bênçãos e graças que possam ser derramadas sobre as nossas vidas. Hoje é o nosso 12º dia e é muito bom ter a Tua presença e a Tua companhia aqui nesta oração. Iniciemos, confiantes, a oração deste dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial para todos os dias. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, Que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, Trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades do vosso coração, Vemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E a que vos pedimos nessa novena, se forem elas para a maior glória de Deus, Honra a vossa e proveito de nossas almas. Faça agora o seu pedido a Nossa Senhora de Fátima. Amém. Décimo segundo dia Maria, Mãe da Esperança Ó Mãe dos homens e dos povos, Vós conheceis todos os seus sofrimentos e as suas esperanças. Vós sentias maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, Entre a luz e as trevas que abalam o mundo. Acolhei o nosso brado, dirigido no Espírito Santo, diretamente ao vosso coração. E abraçai com o amor da Mãe e da Serva do Senhor, Aqueles que mais esperam por este abraço. E ao mesmo tempo, aqueles cuja entrega também vós esperais de maneira particular. Tomai sob a vossa proteção materna, a família humana inteira, Que com enlevo afetuoso, nós vos confiamos, ó Mãe. Que se aproxime para todos os tempos da paz e da liberdade, O tempo da verdade, da justiça e da esperança. Amém. Oração final para todos os dias. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, Mereceu-nos o prêmio da salvação eterna. Rezemos uma dezena de ave-marias em saudação à Nossa Senhora de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.